Toda essa trajetória de saída de Santo Anjo até a novela das nove, esses 20 anos, passaram de uma maneira onde muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu mesmo, assim. Desde eu não ter o que comer direito lá e não ter onde ficar direito lá, pedir dinheiro emprestado pra um amigo, ele me prestou o dinheiro pra vir morar em Porto Alegre, fui morar em São Leopoldo, na casa de uma tia, aí eu vinha pra cá, cantava no Venezianos, voltava de manhã, pegava o trem, todos os terças e sextas, depois eu vim morar aqui, morei escondida em cima do Beco dos Livros, ali perto do Teatro São Pedro. Eu tinha um amigo que morava ali, ele me deixava escondida. Morei escondida um tempo naquela ocupação de estudantes que tem ali no centro, que agora não tem mais, né? Mas era uma ocupação. Era uma ocupação de estudantes. O que era dormir na rua? Onde, Valéria? Lá em Santo Ângelo, porque... Ah, isso lá ainda. É, lá em Santo Ângelo, porque eu não tinha, eu não tinha, eu tinha saído da casa dos meus pais, e eu tava num dia, dois, em que eu não tinha, ninguém podia me receber, eu ligava pra todo mundo, tu consegue? Não, não, não consigo, não, não consigo. Eu falei, tá, peguei as minhas malinhas, deitei ali num cantinho, esperei amanhecer pra eu achar outro dia. E não podia dormir na casa dos pais, não mandava? Não, eu tinha brigado com meu pai, a minha mãe tinha falecido, aí não conseguia voltar. E aí corta para 20 anos depois, entrando no Projac de carrinho de novo. Com Glória Pires. Com Glória Pires. Toma, toma distraído. E aí, não tem como não fazer uma pergunta clichê, tipo, passa um filme na vida, meu Deus, e lembra dessa noite que dormiu na rua. Cara, na novela das nove, meu Deus. Foi uma coisa, eu nem, quando eu recebi o convite pra fazer a novela, e eu tava fazendo um musical na época, foi no final do ano retrasado, eu já tinha feito tanto teste, assim, tanto não, já tinha feito alguns testes, eu pensei, esse eu vou fazer assim, porque eu tô com pressa, e eu preciso ensaiar, voltar lá pro teatro pra ensaiar o musical, né? Fiz o teste, assim, muito lendo aquele teste, que era um teste muito bobinho, um teste muito... Simples. Simples, assim, né? Não era complexo. E, sei lá, duas semanas depois, acho que umas duas semanas depois, eu recebo a ligação do produtor de elenco dizendo, ah, então você passou pro teste, a personagem é tua, eu vou explicar como é que vai acontecer, como é que vai ser, então. A personagem, ela é gerente de um bordel, o bordel é da Fernanda Montenegro, eu falei, como assim? Aí tu é gerente desse... A Fernanda Montenegro é dona mesmo? Ou ela vai interpretar alguém, trabalhar com ela? Não, tô achando que era grote, começou aqui, né? Quem vai fazer, a dona do bordel é a Fernanda Montenegro e tal, e você é uma personagem que vai ficar ali, transitando esses núcleos, daí tem uma família muito rica, que é a Glória Pires e o Tony Ramos, eu falei, aí chegou uma hora que ele começou a falar as coisas e eu... E sumiu, assim, aquilo da minha cabeça, porque... E aí depois, é claro, a dona Fernanda não conseguiu fazer o papel, aí ficou com a Suzana Vieira, que também foi uma experiência antropológica trabalhar com a Suzana. Como é que essas pessoas te recebem? Sabe que as pessoas recebem a gente de uma maneira muito carinhosa? E eu acho que é muito da gente, a gente cria uma aura toda das pessoas, assim, né? Mas a Glória Pires é uma entidade, foi uma Montenegro, a Suzana Vieira, a Tony Ramos. A única que eu tive um pequenino problema e depois a gente resolveu foi a Suzana, mas... Todos eles já falaram aqui no Timeline, né? A Suzana veio aqui e deu uma patada, assim, na Tata Werneck. Na Tata Werneck, depois vou parar no Léo Dias, porque ela falou, é, porque tem gente que fica me imitando e acha graça e tal, na Tata. É, mas depois a gente resolveu nossas pendências, vamos conversar e pronto, resolvemos. E ficou tudo bem, ficamos super amigas, hoje somos super amigas. Ai, gente. E tá tudo bem. Ela te manda whats? Me manda. Não acredito. Manda. Áudio ou texto? Áudio. Figurinhas? Áudio, ela sempre manda áudio gigantesco. Ah, que massa. Que coisa maravilhosa. E depois disso, eu percebi que tem sempre uma generosidade. O seu Tony, por exemplo, ele é muito generoso, assim, realmente. Ele já falou que ele é o fofo. Ele é muito fofo. Ele ajuda. Teve uma cena lá que a gente tava gravando. O seu Tony é muito bonitinho. Teve uma... Pra quem não pegou o Tony Ramos. É, o Tony Ramos. Achei fofo. Ele tinha uma cena lá que ele entrava no bordel lá e tal, ele entrava por lá. Aí, a gente tinha uma troca de farpas ali. A personagem dele me xingava o meu personagem, não sei o quê. Era uma coisa muito rápida, muito ampassada. Ele falou assim, Valéria, vem aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse close é meu, tá? Mas se tu virar um pouquinho pra cá, a câmera vai conseguir pegar você e eu ao mesmo tempo. Então, além do meu close, ele vai pegar um close teu. Faz isso. Quer dizer, não tinha obrigatoriedade fazer isso. Porque, sei lá, ele já tá ali há tanto tempo. O close era dele mesmo. A cena era dele mesmo, né? Ah, mas ele queria te prestigiar, Valéria. Ele queria... Pra tu aparecer lá na fotografia. Ele queria ensinar como fazia aquilo. Muitas coisas eu aprendi com ele, com a Glória, com todo mundo. Até mesmo com o Cauã, que é um ator jovem, mas enfim, tem muita experiência lá na casa. Ele é lindo mesmo? É o Cauã Raymond, né? O Cauã Raymond, né? Ele é o homem mais bonito do Brasil? Não, o homem mais bonito do Brasil era o meu par na novela. Falo, amor de Deus, que é o Michael Rodrigues. É gente bonita. É gente bonita atrapalha o ambiente, né? Quando você já mexe com a energia do ambiente, né? É, não quer dizer que é normal. É sério mesmo.